Toda Lash Designer que eu conheço já cometeu esse erro, comprar a caixinha de cílios errada e não conseguir usar os fios pra técnica que estava pensando em fazer. Tem meninas que estão começando, cliente marcada, e aí quando vai fazer a cliente percebe que aquele fio não é o correto, a espessura tá errada, a curvatura não serve. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês como e onde comprar os cílios certos pra cada técnica e você não vai errar nunca mais. Meninas, eu sou a Larissa Costa, aqui do Escola para Esteticistas, canal de extensão de cílios e beleza mais completa que você vai ver. Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês como comprar na loja virtual ou na loja física os cílios pra fazer as suas extensões. Pra quem tá começando, comprar errado acaba frustrando muito, pois você pode perder dinheiro e ainda desperdiçar material. Ou ainda achar que comprou a caixa certa, a espessura correta e na hora de fazer a cliente fazer errado ou não poder fazer a técnica por conta de um erro bobo. Então agora que você nunca mais vai errar na hora de comprar os cílios, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra continuar recebendo os meus vídeos e economizar tempo e dinheiro. Vamos lá! Amores, tudo começa antes da gente ir até a loja ou acessar o site que a gente deseja comprar os cílios. A gente primeiramente precisa saber qual técnica que a gente vai fazer e qual a característica do olho da cliente também. Tem muitas meninas que me seguem aqui e também alunas que se afobam e querem comprar os materiais sem antes definir e saber o que estão fazendo. Como eu já falei pra vocês, cada técnica pede um tipo de fio e espessuras diferentes. A espessura do fio a fio não é a mesma do volume russo, do mega volume, etc. Eu já vi menina que comprou uma espessura que não serve nem pra um e nem pra outro. E aí? E aí que perde o material. Eu vou começar pelas meninas que vão comprar em loja física e depois vou simular a compra online com vocês. A primeira coisa que vocês têm que aprender é ler a caixinha de cílios. Saber ler as informações disponíveis na caixinha. Então vamos lá! Eu tô com várias caixinhas de várias marcas aqui. E a primeira coisa que você que tá começando tem que olhar e se atentar é aos tamanhos que vem na caixinha que você pegou ou tá querendo comprar. Não tem como fazer a extensão de cílios com um só tamanho único. Então você tem que achar a caixinha mix de tamanhos. Que se chama caixinha mix mesmo. E vai normalmente dos tamanhos 8 até o 15. Uma fileirinha de cada. Como por exemplo, essa caixinha aqui. Ela vai do 7 ao 15 mix. Então, tem as fileirinhas com vários tamanhos. Ela vai do 7 até o tamanho 15. Tá vendo? Tem o 10, tem o 11, tem o 12, tem o 14, tem o 15. Isso é uma caixinha mix de tamanhos. Tá escrito aqui embaixo. Do 7 ao 15, caixinha mix. Eu peguei aqui de várias marcas pra vocês verem que não tem um padrão. O importante é você procurar na caixinha as informações e comprar o tipo de fio, espessura e curvatura que você precisa. Se não achar essas informações na caixinha, não compra. Pois você não sabe o que você tá comprando. Olha, essa caixinha, ela tem as informações aqui do lado. Essa tem as informações na frente. Essa também tem as informações na frente, só que na cor dourada. Essa aqui, olha, é somente o tamanho 12. Tão vendo aqui, ó? Tamanho 12. Então, pra você que tá começando, se você for comprar uma caixinha dessa, não vai dar pra fazer uma extensão de cílios completa só com o tamanho 12. Compra a de tamanho mix. Lembra disso, sempre compra a de tamanho mix. Essas caixinhas com um tamanho só, são pras lashes com uma cartela maior de clientes. Agora que você sabe que as informações podem estar de diferentes formas, você tem que achar elas. Você vai precisar identificar o tipo de fio, a espessura, a curvatura, que você vai precisar pra técnica que você vai fazer. Então, grava aí. Técnica fio a fio. Como iremos acoplar somente um fio em cada fio natural, podemos usar espessuras maiores. Então, quer fazer fio a fio, a espessura é o 0,15 ou 0,20. Lembrando que o 0,20 pode ser mais espessa. Então, vai dar o aspecto mais pretinho. Vai marcar mais. Ah, Larissa, mas eu posso usar o 0,10 pra fio a fio? Não, eu não recomendo. Pois já é muito fino. E não vai dar diferença nos cílios da cliente. Aí, pro fio a fio, você usa ou 0,15 ou 0,20. Essa caixinha aqui, por exemplo, é 0,20. De fio a fio. Estão vendo? Ela também é mix. Vai do 8 até o tamanho 15. E qual a curvatura? As curvaturas mais vendidas são a C ou a D. Eu acho a D mais bonita. Mas não pode usar em quem tem pálpebra caída. Pois ela é uma curvatura mais acentuada. Vai ficar tocando na pálpebra. Então, pra prevenir, compra a C nesse início. Essa aqui, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, é a D. Mas no início, vocês sempre compram a C. Então, pra fio a fio, você utiliza a espessura 0,20. Curvatura C e a caixinha mix. Que tá escrito aqui, ó. 0,20. Curvatura, no caso, é a D. Mas pra você que tá começando, compra a C. E a caixinha mix, que tem vários tamanhos. Essa vai do 8 até o tamanho 15. Volume russo. Aqui, como nós vamos montar os fãs, né? Fazer os fãs e acoplar 5 fios em cada fio natural da cliente. Temos que usar uma espessura menor. Então, grava aí. Pra volume russo, com fãs até 5D. A espessura é 0,07. Aí também, como vocês estão iniciando, compra a caixinha mix. Essa caixinha mix, ela vai do 7 até o tamanho 15. E a curvatura dela é a curvatura C. Não esquece. Lembrando que no efeito molhado, usamos a mesma coisa do volume russo. É só não abrir os fãs. Aqui, a caixinha, então, como eu mostrei pra vocês. A espessura é 0,07. Curvatura C, essa caixa. E ela tem os mix de tamanhos do 7 até o 15. O volume híbrido, meninas, é o fio a fio com o volume russo. Então, é só usar as espessuras de cada um. 0,20 pra um único fio. E 0,07 pra montar os fãs, sem segredo. Já o volume brasileiro, meninas, muda um pouco. Quem quer fazer o volume brasileiro, precisa dos fios em formato de Y. Aquele que contém dois fios pra cada lado. Na própria caixinha, vem escrito, ó. Que ele é fio em formato de Y. Tão vendo? Ó, eles são em formato de Y. Tá escrito aqui na caixinha também, dentro da caixinha. Como o fio Y é composto por quatro fios, nós vamos usar a espessura 0,07. A curvatura dessa caixinha é a C. E a caixinha é mix. Tá vendo que tem esse M aqui escrito? Quer dizer que é mix. Ela vai do tamanho 8 até o tamanho 12. Presta atenção, meninas. Não compra, pelo amor de Deus, nada diferente do que eu tô falando aqui. Não inventa. Confere certinho que vai dar certo. Meninas, no volume egípcio, nós vamos utilizar os fios em formato de W. São dois pra cada lado e um no meio. Tão vendo, ó? Aqui nós vamos utilizar a espessura 0,07 também. A caixinha mix, mas no caso aqui, essa caixinha, ela é toda do tamanho 12. Tão vendo? Ela é todinha no tamanho 12. Mas quando vocês forem comprar, vocês comprem a caixinha mix, tá? Ela é da curvatura D. Mas quando vocês forem comprarem, vocês comprem a C. Lembra que eu expliquei pra vocês? E esses três tips, significa que são três fios. Mas pode estar escrito que é fio em formato de W ou 3D. É o egípcio do mesmo jeito. E no mega volume, nós vamos usar até 15, 20 fios pra montar o fan. Então, esse fio tem que ser mais fino. Então, anota a espessura do mega volume. Ela é 0,03. Não esquece, muito importante, usar essa espessura mais fininha pra fazer o mega volume. A espessura é 0,03. Aqui, a caixinha também é mix. Ela vai do 7 até o tamanho 15. Essa curvatura aqui é a D. Mas quando vocês forem comprar pra fazer mega volume, utilize a curvatura C, tá bom? Essas são as técnicas mais procuradas. E as que mais você vai fazer. E agora que você sabe ler a caixinha, é só comprar ao vivo aí na lojinha perto da sua casa. Meninas, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra pedir no online. Já que não vamos poder ver a caixinha de cílios nas nossas mãos. No online, o segredo é ficar atento e ler bem a descrição do produto e as informações. Pois é mais fácil se perder e confundir. Porém, eu acho mais fácil também de comprar. E é por onde eu mais faço. Eu só compro online. Vamos lá, como funciona no online e por que eu acho mais fácil. Pois é só eu colocar o nome da técnica e já vai aparecer as opções. Mas tem algumas pegadinhas. E você pode comprar errado. Então, fica até o final. Por exemplo, meninas, eu cliquei aqui no Mercado Livre. Vou digitar lá em cima, na barrinha de busca, cílios fio a fio. Tão vendo que aparece várias opções de cílios? Ó, várias opções. Inclusive, aparece cola também, porque eu digitei fio a fio. Eu vou clicar nesse aqui da Nagaraco, que é o mais vendido. Ele já deu aqui uma opção de espessura, curvatura e tamanho. Eu vou clicar nessa barra cinza, embaixo da imagem da caixinha dos cílios, pra escolher o que eu vou utilizar. Eu vou andando pro lado e percebam que tem várias opções. Eu vou escolher a qual eu quero. Que no caso, pro fio a fio, a gente utiliza a espessura 0,20. Então, eu vou rolando a barrinha até chegar nas espessuras 0,20, ó. Como a gente quer a caixinha Mix e a curvatura C, eu vou clicar nela e clicar em Aplicar. E aí, vai aparecer pra mim a minha opção que eu escolhi. Caixinha espessura 0,20, curvatura C e a caixinha Mix. Aí, é só você clicar em Comprar. Agora, eu vou fazer com o volume russo pra vocês verem. Então, clico ali na barrinha cinza, vai aparecer aqui pra mim as espessuras, curvaturas e tamanhos. Eu vou rolando até achar a espessura 0,07, que é a qual a gente utiliza pra volume russo. Encontrei aqui a espessura 0,07. Eu vou procurar a caixinha curvatura C e a caixinha Mix. Aqui, ó. E clico nela e clico em Aplicar. E aí, a minha opção pra volume russo ficou 0,07, a curvatura C e a caixinha de tamanho Mix. Aí, é só clicar em Comprar. Agora, eu vou fechar meu aplicativo do Mercado Livre e abrir o Safari. Que a gente vai fazer o volume brasileiro. E eu vou utilizar, pra fazer o volume brasileiro, né, pra gente pesquisar sobre o volume brasileiro, a loja da Erisson, que eu recomendo pra vocês. Loja de confiança, chega super rápido. Amo os cílios da Erisson e recomendo muito. Inclusive, é o que mais eu tenho caixinhas aqui. Então, você entra no site. O site tá na descrição. Eu clico na barrinha de busca. Digito volume brasileiro. E vai aparecer várias opções pra mim. Ó, acompanha aqui comigo. 0,07 vindo do internacional, 0,05 vindo do Brasil, 0,07 vindo do Brasil. E é nesse que a gente vai clicar. 0,07 vindo do Brasil. O site já mostra bem completo pra você, ó. É fio em Y, volume brasileiro, 0,07. Aí, quando você rola pra baixo, já vai mostrar as opções de curvatura que tem. E os tamanhos. Tão vendo, ó? A curvatura C. O tamanho mix tá em falta. Mas fica ligadinha de olho aqui no site que ele sempre repõe. Aí, vocês conseguem comprar a curvatura C e a caixinha mix. Meninas, cliquei aqui na barrinha de busca. Agora, eu vou digitar volume egípcio pra gente também pesquisar aqui no site da Erisson. Vai aparecer os resultados, né? Do volume egípcio. Tem o vindo do internacional e o vindo do Brasil. Vou clicar aqui no vindo do Brasil. E ele também vai me dar as opções que ele tem. E também, meninas, vejam que aparece. Fio W, 3D, 3 fios para volume egípcio. Ela tá em falta, mas já já eles repõem. É só vocês ficarem ligadinhas que aí vocês conseguem comprar. E aproveitando, eu tenho o cupom de desconto. É Larissa Desconto 10. Aí, quando voltar pro site, você já consegue comprar a sua. Agora, eu vou fechar o meu navegador. Vou abrir de novo o Mercado Livre. Só pra eu mostrar pra vocês a caixinha de Mega Volume. Então, eu vou escrever aqui. Cílios Mega Volume 0,03. Vou entrar aqui no Danagaraco. Ele já tá dando pra mim, que é 0,03 a espessura. E que a caixinha é Mix. Então, eu vou escolher a curvatura C. E aí, é só vocês clicar em comprar. Que tá tudo certinho, ó. 0,03, curvatura C. A caixinha Mix do 7 ao 15. Então, anota, grava, assiste de novo esse vídeo pra não errar. Que vai dar certo. E é isso, meninas. O que vocês acharam? Ficou claro? Ajudou vocês? Conta aqui pra mim nos comentários. Se ficou alguma dúvida, que eu vou responder todo mundo. E pra quem quiser entrar pra essa área. Trabalhar de forma profissional. Ter certificado. E ainda ganhar dinheiro com a extensão de cílios. Clica aqui embaixo no link do meu curso. E garanta a sua vaga. Aproveita o valor promocional, que vai subir. E depois você vai querer entrar. E vai pagar mais caro. Tem suporte VIP pras alunas no WhatsApp. Eu ensino 13 técnicas. Fio a fio, volume russo, mega volume. E muito mais. Aproveita. Um beijo. E até o próximo vídeo.